Olá, meus amores! Sejam todos muito bem-vindos. Gente, aqui quem fala é Iral e vim trazer pra vocês novidades aí com peças bem arrumadas, núcleos size aí pra vocês, viu gente? Você que tá procurando aí fabricante com peças aí arrumadas, elegantes, núcleos size, vocês acharam, viu? Eu vou mostrar agora pra vocês um novo parceiro aqui do canal, um novo fabricante, então já fica ligadinho aí nesse contato, viu gente? Já vai anotando. Vou mostrar aqui o número pra vocês solicitar catálogo e fazer o pedido, que é a Luxury Plus, tá? O número pra contato é esse daqui, gente, DDD 81-999-320064. Tem o Instagram pra vocês aproveitar também, já segui eles lá. E também, gente, tem aqui, deixa eu focar pra vocês que tá bem pequenininho, eles ficam no setor verde, tá? Na rua B, box 78. Gente, eles vestem do tamanho 48 até o número 52, então tá bem legal. Eles enviam a partir de 6 peças nas excursões, correio, transportadora, tá? De todas as formas e tem muita variedade de peças. Tem peças aqui a partir de 25 reais. E eles trabalham com alfaiataria e também no tecido duna, tá? Eu vou começar mostrando aqui, gente, um pouquinho das peças que tem aqui do enxorte. Que é um enxorte bem arrumado. Pode botar mais pra cá, amiga. Um enxorte bem arrumado no alfaiataria. Olha que lindo esse modelo, gente. Ele é bem diferenciado, ele tem esse detalhe aqui na parte da cintura, tá? Com detalhe, se você quiser dar uma amarração também. É no tecido alfaiataria. E ele tem um elastec aqui na parte de trás, né? Que facilita bastante na hora do vestimento. Esse aqui fica quanto? 35. 35 reais, tá bom, minha gente? Esse daqui. Tem também, ó, outro modelinho que é o modelinho de short saia. Deixa eu mostrar pra vocês bem direitinho. Esse é o mesmo valor? Esse é 40 reais, gente. Olha, esse também tem um detalhe de elastec na parte da cintura. Deixa eu fazer assim pra vocês verem. Atrás, né, ele é short, né? E na frente ele parece ser uma saia, gente. É bem legal. Esse fica 40 reais, tá? Eles também tem cropped. Esse são de 25, 35. Olha, gente, esse também é no tecido alfaiataria, viu, minha gente? Olha que coisa mais linda esse cropped. Bem diferenciado. Olha o detalhe aqui embaixo do cropped, viu? Ele tem como se fosse um torçal aqui, né? Torcido assim, ele fica bem bonito. E a manga é aquela manguinha mais soltinha, tá, gente? Tá bem lindo também esse daqui. Aí tem mais opções, ó, minha gente. Aqui de conjunto. Ali também é short, viu? Também fica 35. 35 esse short aqui. A blusa, gente, 25 reais aquela ali, ó. No tecido duna. Ele é de uma manguinha de um lado só. Tem um cropped, assim, tanto ele de sem alça, como também com manguinha, gente. Olha que lindo que tá aqueles ali. Esses ficam quanto? 35 reais. 35 reais. Lembrando que esse daqui é tudo alfaiataria, esses dois, tá? Esse é macaquinho. Macaquinho. Olha que lindo, minha gente. E esse macaquinho? Tá muito charmoso, ó. Tem um detalhe também de bolsinho na frente. Os bolsinhos todos encapados com um tecido. Tem cintinho aqui, ó, minha gente, pra dar aquele charme. Tá muito lindo. Ele tem detalhe de bolsa aqui também, ó, na lateral, tá? Fica quanto esse daqui? 50 reais. Conjunto também, viu, gente? Você pode comprar assim, ó, que é a camisa, né? Tem um detalhe, dá pra você usar tanto assim, ó, subir, que tem ela cheque na manga. E ele vem com um shortinho, gente. Olha que lindo que tá esse daqui. Fica de quanto, amiga? 50 reais o conjunto, pessoal. Super lindo, viu? E aqui tem muito mais opções, ó. Esse aqui é um... Vem três peças mesmo. Que lindo, gente. Vem, ó, o short com um bolsinho também, ó. Esse daqui é no tecido duna, tá? Ele vem tipo um cropped, que depois vocês podem usar as três peças separadamente, como vocês acharem melhor, né? Vem essa blusa por cima, que tá super charmosa. Vem também o cropped por debaixo, ó, de alcinha, tá certo? Fica quanto esse conjunto, amiga? 60 reais, minha gente. Mas lembrando que são três peças, né? Então sai 20 reais cada peça dessa. Tá muito barato esse conjunto, gente. 60 reais. Tem também aqui, ó, opções... Ah, essa é a de 25, né, amiga? Ó, gente, como ela tá linda. Tem um detalhe de elastec aqui, ó. Que dá, fica bem legal, ajusta bem no corpo. E esse é o short que a gente tava mostrando. Vê como ele fica lindo, gente, a modelagem desse short. Lembrando que o caimento dessas roupas, desse short, né, dos conjuntos, é super, né, bem feito. Esse aqui você pode vender separada, né? Pronto. Ah, esse daqui foi o que a gente falou que é 40. E esse aqui é 35, né? Isso, olha, gente, como fica lindo. Você pode montar o conjunto, pode comprar separadamente, viu, minha gente? Pessoal, falem com eles, lembrando que eles são pessoas de confiança, fabricante, tá? Fica aqui no Moda Cente Santa Cruz, envia pra todo o Brasil a partir de 6 peças. E você que tá querendo peças bem arrumadas aí no Plus Size, vocês agora acharam aqui na Luxury Plus, tá? Vou deixar o número na descrição do vídeo, pessoal, junto também com o link do Instagram e do WhatsApp pra vocês solicitar catálogo e falar com eles, tá? Não esquece, gente, de falar que veio através do canal. Seu fornecedor aqui com o Iralta, isso ajuda bastante a trazer sempre as novidades aqui pra vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like se vocês gostaram. Se inscreva no canal se vocês não forem inscritos. Pra estar sempre acompanhando aqui as novidades que eu vou postando pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Até a próxima, gente. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal.